Ainda não encontrou aquela skin daora pro seu console? Então compre na Pop Art Skins e Videogames Informática no melhor preço, é na Nova Era, links na descrição. Fala galera, beleza? Beloto falando em mais um vídeo, hoje trago pra vocês mais uma gameplay aqui do Need for Speed Payback, da nossa série zerando o jogo do começo ao fim. Galera, começando aqui com o escalendo do Brian, do Mais Veloz Mais Furiosa, que lembrando pra vocês, aqui é a versão R32, não tá igualzinha a do filme, a do filme é o R34, que eu vou tunar em um próximo episódio. E agora teve novas atualizações, temos aqui caixas iscas espalhadas pelo mapa, dá uma boa grana, bastante recompensa, bastante coisa. Eu só não vou mostrar agora, galera, porque a gente vai achar o Fuscão, é isso mesmo, galera. Hoje vai ser um tutorial, como eu fiz também no Mustang, a gente encontrou todas as peças do Mustang, o chassi e também tunou. Hoje é a vez do carro abandonado Fuscão, galera. Rebaixado o turbo, será que como é que vai ser? Não é sinal de tal chassi e as peças, a gente vai tunar. Então arrebenta no like, deixa o seu gostei, bora bater a meta de pelo menos 5 mil likes. Já deixa o seu likezão aí, pro tu me entender que você tá gostando, a gente mandar os futuros vídeos. E sobre a caixa isca, quando a gente pega ela, a gente pega a polícia. Então agora a gente tem polícia aqui no modo livre do Payback, que tava realmente faltando isso aqui no jogo. Então a gente pediu a polícia, então a gente tem agora, ainda pode ganhar uma recompensa e escapar da polícia. A primeira parte aqui do Fuscão tá bem nessa parte aqui do mapa da esquerda, mais ou menos aqui. A primeira parte é o chassi, então se inscreve no canal porque tem vídeos novos todos os dias. Dois vídeos por dia no canal Beloto Plays, um às 15 horas e outro às 19 horas, galera. Então não perde, tem vários conteúdos interessantes. Ele já até apitou, tá bem aqui, ó, tá pertinho, bem do lado da pista. Então só pegar... Ó o Fusquê tá aí, mano. O Fuscão tá até teto solar, véi. Modelinho louco esse aqui, então vamos pegar. Ó, ele todo abandonadinho aí, a gente vai deixar ele stock? Original? Não, moleque. Isso que vocês tão vendo, galera, o carro todo levantado com esses faras de milha, chama Super Classe. A gente tem que ir... Ah, olha o Fusquê, esse é o Fusca original. É, mano, originalzaço, brazucas, galera. Então, pra gente chegar naquele carro todo elevado, bonitão, com peças exclusivas, o carro tem que chegar a ser Super Classe, que eu vou ensinar mais pra frente como é que a gente libera, porque precisa de cartas, tá? Então vamos pra segunda peça. Bom, galera, eu falei pra segunda peça, na verdade, a gente vai pra primeira peça de quatro, né? A quinta peça é o chassi, na verdade. E ela tá bem pertinho, a gente achou o Fusca aqui, mais ou menos, né? A primeira parte delas tá bem aqui. Galera, eu tô achando que essa rampa aqui não tá à toa, mano. A localização era mais ou menos aqui. Só que vamos dar um saltozão bolado. Porque eu tenho certeza que salto... Esse salto não é à toa, mano. Não tá aqui de zoeira esse salto. Ah, sabia, velho. Vai pro outro lado, vai pro outro lado. Nossa, caímos certinho, mano. Então vamos pegar aí. É legal que as... Nossa, cara, esquisito essas peças, né? Tão dentro de uma caixa. Apesar que é o motorzão. Tô bonitinho, eu não tinha percebido. Primeiro só um negócio redondo, mas tá o motor aí. Bom, galera, eu já cheguei aqui. Na verdade, eu tinha marcado a localização aqui da segunda peça, mas a gente já tá por aqui. Ele tá pitando já aqui. Ela tá cada vez mais forte isso aqui, isso que eu não tô achando. Beleza, calma. Ah, tá aqui em cima. Agora eu vou bolar um meio pra gente subir ali. Tá, beleza. Achei uma pontezinha aqui, ó. Paradinha. Ah, rapaz, de boas. Uma nitrada aqui pra não cair. Beleza, chegou. Aí, essa caixa é do quê? Tá vazia essa caixa. Tá, sei lá, perto da lataria do carro. Essa aqui foi bem fácil também. Ela já tá pitando já. Vai ficar nessa localização aqui, galera. Bem no meio do mapa, perto do posto de gasolina aqui. Tá, a nossa quarta peça. Então, a gente vai ter que rampar aqui, cara. Vambora, vamos ali. Vai, 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 vai. Dá uma aceleradinha, Monster. Tenho certeza que lá do outro lado a gente vai conseguir. Beleza. Pegamos. É pneu o jogo? O que é isso, mano? Eu queria ver a peça, tá ligado? Porque a gente consegue ver. E a nossa última peça fica aqui perto desse posto de gasolina que não tá aparecendo. Por que que não tá aparecendo? Ah, tá aqui, ó. O posto de gasolina você pode usar como teletransporte os postos, oficinas, tá? Isso é uma dica bem legal. Então, tá bem no topo do mapa aqui. Tá bem espalhada, na verdade, essas peças, né? Realmente pra gente ficar dando uma boa explorada. Deve estar mais ou menos por aqui. Deixa eu ver. Tá, vamos ver. Aqui tem um salto aqui. Normalmente é... É pra isso que tem que fazer isso aqui. Uh! Beleza, moleque. A chama, hein? É. Falei que tinha um salto, mano. É salto obrigatório. Essas peças são do que? Eu só quero ver. Do que que é a peça aqui, ó. Ah, parece ser o para-choque, o farol ali. Beleza. Então, achamos todas as peças. Esse aqui foi o guia de localização pra vocês. Beleza, então, já tá na garagem pra gente fazer o reboot aí do carro. Vamos ver se a gente pode ir nessa aqui. Já vai tá. Vamos ver como é que funciona. Porque, como é o segundo carro que eu tô fazendo, não sei se tem garagem certa pra gente fazer. Beleza. Aê, tá aí, molecão. Aí sim. Beleza. 1963, fusqueira pegando bloco do motor, rodas e tudo mais. A gente pode transformar em quê, galera? É o seguinte. Como é motor AP, como é motor forte e a gente precisa fazer corridas de arrancada. Deixa eu te falar aqui, Tyler. Valeu. Eu quero muito fazer uma build de arrancada, galera. Eu sei que eu vou fazer aí. Eu sei não. Eu deveria fazer pra estilo de outro carro, drift off-road, mas eu faço pra outros abandonados, tá? Então, beleza, galera. Tá vendo, ó. Tá aqui teto e super classe. A gente tem que chegar no nível 300 do carro fazendo as peças, né? Ó, dá pra deixar ele... Na verdade, como o Fusca brasileiro geralmente não tem teto solar, então eu vou colocar um teto solar desse aqui. Vai ser um carro de arrancadão, galera. Motor AP forte hoje aqui pra vocês. Deixa eu ver o capozão que tem aí. Normalmente o capô de Fusca é original, né? Não tem muita frescurazinha não com esse tipo de para-choque. Vou colocar um para-choque cromadeira aqui, ó. Ou se não a gente tira. É, vou colocar ele originalzinho assim, tá bonito. Farol. Vou colocar um farolzinho, fume nele aqui. Beleza, porque daqui a pouco eu vou mostrar qual vai ser a personalização que eu vou fazer. Não, esse difusor vai ficar muito feio. Deixa eu ver se tem lataria aí. Tem como tirar a lataria? Olha que doideira, mano. Dá até pra deixar ele meio que baja, né? Um estilo mais hot-hot, sei lá. Mas eu vou deixar ele assim, tá? Vai ficar um Fusca meio que original. Eu quero ver se eu não me... É, esse aqui era o retrovisor original dele. Deixa eu ver aqui as saias. Nossa, cara, é só saia zoada, velho. Vou colocar uma saia original da Vox, tá ligado? Colocar as peças mais originais. Olha que louco, velho. Caraca, olha ele meio largado, cara. Meio alargadinho, fica bonito, né? Mas vocês vão ver o que eu vou fazer, mano. Lanterna traseira. Olha que doideira. Só as lanternas da hora. Vou colocar uma dessa aqui pra dar só uma diferenciadazinha de Leveson. Pra não ficar só igual o nosso carro. Cara, pior que eu gostei disso aqui, hein. Eu tenho uns gostos meio duvidosos mesmo. Bom, vamos colocar. Eu só quero colocar uma exaustão muito doida. O problema é que eu não tenho como colocar... Nossa, moleque do céu. Vou colocar uma dessa aqui. Deixa eu ver a tampa do porta-mala aí. Ô, louco, cara. Sério. Vamos deixar ele a amostra pra ficar tipo fuscão de arrancada? O que vocês querem? Apesar que... Vamos deixar ele assim, mano. Meio que aberto o motor, tá ligado? A tampa. Quando o carro é muito forte é desse jeito. E aerofólio fica uma coisa bem feia, na verdade, em fusca, eu acho. Vou colocar um escape mais discreto, galera. Porque quando o nosso carro vai empinar, eu tô com medo de raspar, na verdade. E barra de... Pra empinar o carro é só no nível 300. Então, basicamente, a gente fez tudo que tem pra fazer original. Só vou trocar as rodas. Que aí sim eu vou meter um rodão louco nele aqui, velho. Quer ver? Disco de freio. Colocar um discão grandão nele. E aí nas pinças, a gente faz o seguinte. Pneu, galera. Não tem como... Ah, não tem sim, velho. Oh, rapaz. Vou colocar um... É, apesar que eu preciso de um pneu grosso, né, galera, pra fazer. Vou colocar um desse aqui na frente e atrás eu dou uma mudada. Pinça. Vou colocar uma pinça da Breno, porque esse carro tem que parar. Vai ser um carro de arrancada. E aí na roda... Olha que legal, mano. Tem roda essa aqui, né? Olha que louco. O meu tio teve um desse, galera. Um fusquinha branco. Original Zaço. É muita nostalgia pra mim, na verdade, montar. Galera, eu não sei, mas é estilo Volkswagen isso aqui, cara. Eu acho que fica louco ele aqui, assim. É tipo uma orbital essa roda, né? Aqui atrás é o seguinte, galera. Vou deixar o aro não tão grande assim, porque vai ser um carro de arrancada. Então vai ter que ser um estilo diferente aqui de pneu. Deixa eu ver, ó. Tá vendo? Tem que ser um pneuzão largo desse aqui. Tá vendo? Eu poderia até colocar esse aqui, mas eu não sei se esse aqui vai dar de realmente diferença, né? Então, deixa eu ver aqui. Disco de freio. Vou colocar aquele que é esse aqui. O mais top. Vou colocar um brembuzão que tem que ser... Mano, eu não sei se vocês vão aprovar. Tá ligado? Porque, na real, é pra deixar um aro maior. Ficou meio... Tá, vamos fazer o seguinte. Olha só, mano. Caraca, só que a nossa frente tá muito alta ainda. Eu vou tentar regular isso. E é o seguinte. A gente podia colocar uma suspensão a ar, hein? O que vocês acham? Colocar uma suspensão a ar pra vocês verem. Não, fumaça do pneu. Essas paradas eu acho que eu não vou colocar. Só um... Colocar um nitrinho vermelho, tá? Vai ser um negócio louco. Fumaça. Na fumaça eu não vou mexer. Então, vamos fazer assim, galera. Eu quero, na verdade, montar o Herb. Com certeza vocês viram isso na capa, né? Não tem nem como não ver. Ó. Nossa, moleque. Deixa eu ver esse outro Herb aqui. Isso vai ficar legal. Na verdade, o certo Herb é esse aqui, né, galera? Olha que loucão. Eu achei que ficou muito doido. Vamos fazer assim, galera. Vamos deixar as rodas do mesmo tamanho. No socado, mano. Aro 20, tá legal? Olha, eu achei que ficou da hora, mano. Então, vamos sair aqui e vocês vão dar a nota de 0 a 10. Ó o fuscão. Ó. Mano, eu achei que ficou louco. Deixou a nota de 0 a 10, velho. Vamos ver se ele vai correr agora. Vamos ver aqui a suspensão ar, galera. Se a suspensão ar dá pra regular. Na verdade, eu nem sei qual que é o botão da suspensão ar, na real. Ó, 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 ó. Ô, louco, galera. Desliga o carro e liga a suspensão ar. Ó. Ô, louco, maluco. Ó. Nossa, será que dá... Ah, não dá pra andar ele baixo, mano? Nossa, velho. Dê só a nota de 0 a 10 agora. Mais uma vez, mais uma vez, pra vocês verem aqui, ó. Vamos aqui, segura. Vamos direcionar aqui. Aperta o L3, na verdade. Mano, ficou em boca. Eu gostei. Dê só a nota de 0 a 10. Ah, não consegue andar com ele assim, mano. E agora vamos lá na loja de personalização, porque ele tá original, ó. Ó. Meu Deus, ele tá empinando. Galera, o nosso Fusca tá empinando original. Vocês têm noção disso? Vamos aqui, ó. Quer ver? Vamos lá. Ó. Meu amigo, empinou. Até um 100 por hora ele empinou, mano. Cê é doido. Vamos ali na loja de personalização. Vamos ver aqui, galera, porque é o seguinte. A gente não tem nenhuma carta, na verdade, pra trocar. E o ideal é, na verdade, a gente não ficar comprando aqui e comprar tudo da mesma marca. Eu tenho uma foto salva aqui no meu celular, que eu posso postar no Twitter, que ela ajuda a escolher qual categoria a gente vai montar de acordo com a marca, né? Vocês estão vendo que tá esse símbolozinho do lado do número? Quer dizer, a marca. Cada uma tem uma especialidade. Por exemplo, essa aqui, que é o Cactus, ela é boa em velocidade e nitro. É mais ou menos o que a gente precisa. Então, se a gente comprar tudo da mesma marca, bloco, câmbio, seu, essa marca, a gente acaba ganhando bônus aqui. Mas, na verdade, o ideal não é nem ficar comprando carta e sim trocar. Mas, como eu não tenho, infelizmente, dá pra fazer milagre, né, velho? Mas, como aqui eu não tenho, eu preciso colocar essas coisas no carro e eu não tenho como colocar da mesma marca, porque a gente não tem a parada, vamos colocar aí de marcas diferentes. Depois eu tento melhorar. Aqui, ó, nitro, já é alguma coisa. Vamos ver aqui, ó. Você tá vendo? Vai comprando tudo, câmbio, essas paradas. A gente vai vendo o que a gente pode fazer. Na verdade, a gente tem uma caixa pra abrir. A gente pode vir aqui em remessa. Se vocês quiserem, comenta aí que eu posso comprar caixas com dinheiro de verdade, pra gente abrir mais coisa. Tá, nitro rosa, que louco. Seis fichas já, já é alguma coisa. Dá pra fazer três jogadas aqui. Então, vamos escolher, na verdade, a marca Outlaw, que é a melhor marca pra gente fazer isso. Se a gente chegar na classe... É, tá vendo ali na esquerda? Tem 300 ali em cima. Se a gente chegar ali, a gente libera a super classe. Putz, salto? Não. Apesar que... Opa! Exaustão. Maravilha. Vamos equipar. Já é uma grande coisa. Então, vou pegar tudo Outlaw aqui. Quer dizer, só tenho duas jogadas mesmo. Vamos cair em nitro, vai, velho. Não, nitro não. Pega a cavalaria. Vamos ver. Putz, freio, velho. Nossa, só carta zoada. Tá. Tá, ele tira um pouco do nitro, mas... Eu não quero... Eu não tenho por que colocar freio. Tá, vamos colocar, vai. Porque depois a gente arruma. Então, se a gente colocar mais uma coisa Outlaw, por exemplo, a gente ganharia um bônus. Vamos ver se tá legal. Mano, tá empinando muito, moleque. Tá chegando a 200 muito fácil. Apesar de não estar numa cavalaria tão boa, vai dar pra fazer umas arrancadas loucas. Então, vamos aqui fazer as nossas missões pra continuar o modo história. Galera, eu vi aqui que, na verdade, esse evento é contra o tempo. A gente tem que usar carro de arrancada. Mas, nessa missão, a gente vai fazer uma corrida na cidade com carro de arrancada. Depois dessa corrida, vai ser realmente a arrancada. Vamos ver se... Ah, é só... É um treino? É só isso? Mas, já dá um treino aqui pra gente dar uma mexida no Fusca já, né? Vamos ver se tá chegando a uma vela legal. Vamos ver. Ó, ele tá virando bem. Já é um carro, mano. Que dá pra usar até em outras corridas. É um carro que tá correndo, tá empinando. Ó, moleque. Tá até saltando o carro. Vamos dar um mega salto aqui com o Fusca, moleque. Tá realmente um herb mesmo. Se meu Fusca falasse. Mas, tem um novo também. Acho que vocês, galera, que estão assistindo o vídeo, provavelmente só viram o Fusca novo, né? O Herb com aquela atriz que agora eu esqueci o nome. Que sempre vai preso e tal. Enfim. Olha que louco, velho. Assim, eu percebi que é um carro que tá muito forte de saída. Ele não tá tão bom de final. Mas, o que importa, na verdade, é o carro de arrancada... Ele arrancar primeiro que o outro e tentar chegar até o fim. Na verdade, a velocidade final não é muito importante aqui. É mais realmente na hora que o carro arranca. Então, o nosso carro tá bom pra fazer. Eu cortei ali. Porque, na verdade, foi bem bobinho isso aqui. Level 11. Vamos ver uma carta aí. Freio. Vamos ver se já é bom. Porque o legal, galera... Nossa, maravilha. Vamos pegar. O bom é a gente ficar trocando por pontos. E olha só. Liberamos a última missão, que é a arrancada de verdade contra a Big Sister. Que é da história aí. Ó. Beleza, vamos correr com ela. Galera, e ganhamos mais uma caixa. Aqui no diário, olha só. Eu já tô fazendo aqui em off. Pegando todos os outdoors e as fichas. Tô quase completando. Atividade não falta tanta coisa assim. Falta fazer os pilotos de rua, né? Que é tirar uma racha com os caras que ficam passando na rua. E de missão, só falta essa arrancada. Pra gente realmente fazer a missão final. Ali contra um helicóptero, velho. Então, na verdade, a gente tá bem pertinho aqui. Bom, galera. Eu vim aqui na Autopeças. E como a gente vai correr contra a Big Sister, que é um chefão. Eu preferi abrir mais uma caixa aqui de remessas. E pegar mais pontos aí, né? Se a gente conseguir, na verdade. É, ficha. Sorvete, velho. Businha de sorvete. A gente conseguiu três fichas. Então, a gente vai ter que ser bem sortudo aqui. Vamos ver se tem mais coisas pra comprar. Apesar que tem, ó. Olha que legal. A gente já comprou já alguma coisinha aqui pra melhorar nosso carro. A gente pode, na verdade, sacrificar uma coisa pela outra. No caso, potência de nitro. A gente vai fazer a arrancada. Não tem que ter freio nosso carro. O freio vai ser a parede, tá ligado? Mas mesmo assim, ó. Potência de frenagem. Não tô nem aí com a potência de frenagem. Vamos deixar um carro só, realmente, pra esmerilhar no poste, caso dê ruim. Mas, enfim. Então, vamos pegar aqui da marca Outlaw. Vamos ver o que vai sair daqui agora, mano. Se eu tenho essa jogada, cara. Eu tô vendo que nosso carro não tá tão forte ainda. A gente deu azar, na verdade, de não ter nenhuma... Carta boa. De não ter tanta peça, assim. Tempo lunar, não tem problema. Então, vamos equipar. E bora lá, moleque. Vamos aí, então, fazer. Vamos aqui iniciar. E o legal é que, assim, o Fusca empina bastante. Só que eu não tô afim de apostar, não. Ah, vai. Eu vou apostar, vai. Porque a gente vai perder tempo, na verdade. A ideia não é ficar empinando aqui. Meu Deus, velho. Dá tempo, dá tempo. Pegar um draft aqui, ficar atrás. Vamos lá, irmãzinha. Nossa, tá distanciando muito, velho. Vou pegar lá na descida. Vou pegar lá na descida. Vou pegar lá na descida, velho. Vem, 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 vem. Moleque, peguei na descida. O carro tá empinando muito e não pode empinar, velho. Eu não posso. Ele é bonitinho, empinando, legalzinho e tal, mas... Mano, porque a gente quer que vencer essa arrancada vai ser difícil, caramba. Considera você feliz. Vou usar o NITS pra pegar lá no final, velho. Vem na descida, vem na descida, vem na cida. Ela derrapou. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Não, por pouco, por pouco, por pouco, por pouco. Vai, 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 vai. Nossa! Nossa, moleque. Arrebenta no seu like, divulga pros seus amigos e mostra essa cena ao estilo velozes, moleque. Carro pau a pau ali. Eu ganhei por um para-choque, mano. Nossa, velho. Dê sua nota 0 a 10 que eu quero muita nota nesse carro. Ficou rebaixado, louco, empinando, forte. É a combinação perfeita de arrancada, cara. É só ganhar essa. Já era, bebê? Já era, bebê? Vai, 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 vai. Falou, Big Sister, irmãzinha. Falou, não tem nem como ganhar mais. Tchau, velho. Tchau. Vencemos aí, tudo de arrancada. Ganhamos prêmio ainda, ganhamos quase 10 mil doleta aí. Não, mais 11 mil doleta. Olha que louco, moleque do céu. Pegar aqui da direita pra dar sorte. A ideia, se não vier carta boa, galera, não equipa teu carro e não manda pra garagem, tá vendo? Troca por peça. Faz essas troquinhas aqui que você ganha um card. E não fica comprando peças lá de performance. Fica trocando que é melhor, tá? Então já era, provavelmente vai liberar um carro, um bom carro. Uma Mercedeszinha da hora. Eu quero liberar mais carro, eu quero Lancer Evolution, Audizinha S5. Posso trazer pra vocês, vocês escolhem no campo dos comentários. Muito importante. BMW nova, moleque. Também é M3, isso aí? M2. Eu tenho uma filmagem, galera. Ô, M3, eu vou montar o do Most Wanted. Eu tenho uma filmagem da M2, provavelmente vai sair na Top Bus. Que eu tenho um canal na Top Bus também, sempre vem aí. Um canal falando da Top Bus. Então, beleza, galera. A gente liberou aqui, na verdade, mais um abandonado. Agora tem o Bel Air, liberou uma C10, que é a Chevrolet. Olá, Agüero. Você me dão um rematch. Tá certo aí pra fazer coisas comigo. Então, beleza. Trocar de carro... Ah, não posso ir com esse carro? Ah, não, mano. Eu suponho que esses dois carros aqui. Mas vamos de Golfão, que a gente não... Nível 2... Ah, tá com o Mac. Ah, moleque. Agora tem a nível 3 aqui. Já era, galera. Armado, armado pra nós, Navarro. Navarro é a principal vilã, mas eu não achei ela tão forte assim, mano. Ó, ô, louco. Papai. Pulando com o helicópio. Ô, louco. Foge, galera, foge. Foge da polícia. Galera, foi pro outro lado, então vamos se despistar, né? Regra básica, quando tem três caras, você se despista aqui. Mac, o que está acontecendo? Espera. Ok, eu estou bem, mas o copo de polícia tem uma luz na minha e eu comecei a perder o controle do meu carro. Você está bem? Sim, o carro está passando. Parece que isso está passando. Cuidado, galera. Cuidado com essa luz na minha. Entendido. Isso aqui me lembra uma cena do trailer, né, galera? Olha toda a polícia. Eita, prega, bati aqui, não era pra bater. Nossa, nossa, vambora, 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 vambora. Se eu soubesse que era pra pé de golfe, eu tinha me pegado num carro melhor, né, velho? Aí o Skyhammer. Ai, caraca, esse é o Skyhammer. Que isso, mano? A tela está bugando. Batei o Mac. Beleza, beleza, beleza. Então o Skyhammer que a gente estava escutando no episódio anterior, a gente viu lá os pessoal falando Skyhammer, Skyhammer, esse helicóptero é que derruba o sinal. Eita, prega, dá uma travada monstra no jogo aqui agora. E é por causa da versão. Nossa, derruba o Mac online. Vamos de Raptor. Essa travadinha, galera, não é meu vídeo não, tá? Você está certo, nós temos um bolso. Estou indo para a passagem, o trouble não vai ser louco para me seguirem, ele, vai? Air 7, por que você não está seguindo aquele carro? Não, cara. A passagem, a passagem. E é por causa do jogo que não está bem otimizado. Na versão de PC, tem um olho... Meu Deus, bati aqui o carro. Ai, caraca, a polícia. Vai, falou, 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 falou. Você está realmente tão surpreso? Ela está pegando as escrações, então se prepara para isso, para ficar realmente gordo. É um jogo que não está bem otimizado para PC, galera. Ele dá umas travadas monstras. Olha o Skyhammer. Não consigo falar nem a pau, mano. Sempre tem um diálogo deles, falando no rádio. É igual mais ou menos frio, que eles, tipo, tentam parar o Brian. Quem lembra dessa cena? Eles tentam parar o Brian e o carro fica tudo louco, assim, para tudo. Igualzinho, velho. E agora? Beleza, agora ficamos com a Jazz aí. Nossa, só nessa parte que a gente montou no outro episódio. Moleque, pa... Já era, vai... Caiu! Vocês falaram que não tinha helicóptero no Payback? Olha aí o helicópterozão. Falou, molecote. Já era, mano. Nossa. Tá caindo o helicóptero na nossa frente, mano. Olha a ponte de Brasília aí que vocês falaram. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Nossa, o helicóptero voando baixo, já caindo. Também estamos caindo no conto aqui. Ei, ó. Barreira policial ali. Eita, estamos em um lugar que não é para entrar. Bora, 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 bora. Uh, quase bateu na gente. Esse helicóptero vai cair, brother. Dá daí, galera. Nossa, 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 nossa. Vamos de ré, vamos de ré, vamos de ré. Ó. Vem que vem fugindo. Jesus, esse cara é insano. Olha o helicóptero, o que é isso? Mano, o helicóptero bateu na gente, véi. Sério. No bote, onde vocês estão? Estão indo para o sul. Um novo plano de jogo. Vamos nos reunirmos no 620. Temos que sair pela... Temos que sair pela... Temos que sair pela... Temos que sair por um monte de equipamento, vamos wreak havoc e bloquear nosso escapômetro. Vamos fazer. Olha isso, mano. Fizeram um sanduíche de mim aqui, ó. E a tela começa a ficar toda avermelhada, quer dizer que a gente vai ser preso. Tô tentando escapar... Ó, o helicóptero vai cair. Mano, quero muito ver esse helicóptero. O helicóptero vai cair, cara. Olha isso. Tá muito bonita essa missão, apesar dos lagzinhos, que é da má otimização da versão de PC. Nossa! Maluco, que bonita essa perseguição, véi. Depois eu vou falar que o Need não tá da hora. Eu vou sair pela... Meu Deus, essa construção não tinha no mapa. Maluco, não tinha nada disso nessa construção aqui. Maluco, não tinha nada disso nessa construção aqui. Moleque, ficou da hora. Não, sério. Gostei muito, mano. Skyhammer. Então esse é o tal do Skyhammer. Esse helicóptero do mais veloz que deixa o carro, né? MP. Camarinho! Vamos jogar, vamos jogar de camaro, galera. Bubble Bee. Amarelão. Vocês querem? Nossa, só Porsche louca. Só carro da hora, véi. Olha, Porsche Cayman. Posso montar o do Baron do Most Wanted. Também tem aí, ó. Posso montar um Hellcat. Vocês comentem aí, véi. Eu queria só um Lancer. Lancer é um Lancer. Ó, M3 nova. Cadê o Lancer, véi? Não tem Lancer. Mas, galera, na moral, eu espero que vocês tenham gostado muito. Vai ter mais diálogo aí? Os caras querem roubar... A gente quer, na verdade, roubar essa tecnologia do Skyhammer que a Navarro entregou pra eles, né? Pra polícia. Polícia corrupta. Tyler. Oh, bom. Você ainda não está no caos. Conheça-me. Eu não posso ir para o caos. Eu tenho muito calor com os policiais agora. Você acha que eu não sei? Eu estou enviando você em um lugar de casa. Você está no caminho, certo? Não parece que eu tenho algo melhor para fazer. Eu sei. Mas eu faço. Então, faça rápido. Então, galera, a gente não terminou o capítulo ainda. Falta só mais uma missão. Ah, não, faltou. A gente, no máximo, vai ter que falar com o apostador. Então, vamos lá para a gente já acabar com isso aí. Então, beleza. Ele está aqui. Cadê o apostador? Era para estar nessa casinha aqui mesmo. O que ele vai mandar a gente fazer? Legal, galera. Para a gente fazer do nosso diário. Essa aqui é a campanha céu aberto, mano. Tem muito mais coisas para a gente fazer. Então, é isso aí, galera. Like, arrebenta, se inscreve no canal, comenta aí. Tamo junto, fechou? Peloto vazando. Falau!